Música Olá, pode chover em algumas áreas do estado, mas na região o tempo deve ficar firme nesta quarta-feira. A temperatura sobe um pouco mais que nos outros dias. No Vale dos Sinos, a previsão é de sol entre nuvens. Os termômetros marcam mínima de 18, já a máxima pode chegar aos 27 graus. Variação de nebulosidade no Vale do Paranhana. As temperaturas variam entre 20 e 27 graus. No Vale do Caí, o tempo fica parcialmente nublado durante o dia. A mínima será de 19 e a máxima de 26 graus. Curtos períodos de sol e muitas nuvens estão na previsão para a região das Hortências. Na área, a temperatura fica mais baixa, entre 13 e 22 graus. Risco de chuva apenas no litoral norte nesta quarta. Os termômetros oscilam entre 15 e 25 graus. Sol entre nuvens também no Vale do Gravataí. A mínima será de 17 e a máxima não passa dos 26 graus. Tenha uma ótima quarta-feira e até mais! Música 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 Música